Então, a gente pode começar aí, eu acho que hoje a gente devia saber o que é esse grupo e como ele funciona e se a gente bolar isso aí, mas começar a funcionar rapidamente porque senão as energias utópicas se esvaiam. Para a gente se reunir de novo com o ministro. Eu acho que o grupo tem, para fazer uma nova reunião, tinha que ter um esboço de uma proposta que contemplasse as questões que nós levantamos, as diversas questões. São muito diversas, tem várias propostas. Sérgio, eu acho. O que a gente pode fazer, tem tudo registrado, reúne uma galera, revê, anota, pega também do que foi noticiado já, do que saiu, reduz a termo pontualmente, acho que uma proposta por cada fala, dá para fazer, a gente sai com um número de, sei lá, umas 15 ou 20 propostas. Acho que a gente ia fazer só agora, meu. Agora? Não vai ver não, a gente vai falar todo mundo de manhã, vamos ver. E não são tantas propostas. E não são tantas assim não, a gente vai falar. Tem algumas coisas, alguns eixos centrais, a gente vai falar. As particularidades são muitas, mas... Eu acho que na verdade, isso é só valer nos eixos centrais. É, eu também. Bom. Antes, eu acho. E depois, devagarinho, quer dizer, na verdade, o que precisa também é eles definir. se querem conversar de fato ou se querem conversar de mentira. Minha sensação é que, assim, tá, abrir um canal, vamos tratar de manter o canal aberto para ver se existe de fato o canal. Acho que a gente pode montar uma proposta. Pode pegar? Porque mesmo no final da fala dele, ele levantou algumas propostas. Então, a questão do financiamento, licitação, educacional, os pontos sacros, não sei o quê. São coisas que ficaram mais claras e que estão mais... Seu ideia é palpável. Não foi só uma consideração que ele fez, etc. No segundo momento, talvez a gente possa até, coletivamente, escrever um... Sei lá. Uma carta. Carta aberta. Uma carta aberta sobre isso. Sobre essas demandas. online ou agora, ou lançar, não sei. Ou seja, são duas coisas diferentes. Aí pode ser uma coisa que englobe tudo que foi levantado lá, que tem que ser organizado. E outra coisa são as propostas para uma reunião futura, que a gente bater e... A gente pensa um prazo para uma reunião presencial com ele de novo? Sim, mas reunião é aquilo, né? A gente... Deixa eu só falar uma coisa, uma ponderação com a gente. Eu tinha falado com ele, que até gerou esse interesse dele vir, depois eu fiz, e falou o seguinte... E ele me parece que entendeu o que ele falou. E a questão que eu defendo para nós, esse grupo, a gente iria propor uma série de eixos, mas articulados eixos. Eu acho que o que falta na MCT é um sistema de apoio e incentivo disso que são essas tecnologias da colaboração, tecnologia nas pontas. Não existe isso. Se a gente perder a oportunidade, a gente vai cuidar de uma situaçãozinha aqui, um bagulhinho ali. E, na verdade, é o seguinte... Pega o exemplo do Ministério da Indústria e Comércio. A gente tinha um problema para se relacionar com as empresas para exportar. O que eles fizeram? Eles criaram uma outra figura, que não é uma fundação, não é uma autarquia, não é administração direta, não é uma empresa, é uma agência. Aí, essa agência articula os recursos e bomba as empresas lá fora. Será que não é o caso de nosso grupo? Por exemplo, o MCT tem que montar esse espaço próprio. que eu quero dizer assim... Nós precisamos de uma gente... A agência de ciência e tecnologia é de ponta. De ponta. Na ponta. De ponta. Não, assim, é... Brincar com a sua amiga e a sua amiga. Não, porque... A agência de Estado.